Cheguei no quarto, gente. Meu Deus, cheguei, ó. Vou com acesso aqui. Eu tô anestesiada ainda, então eu não sinto dor. Mas eu levei... Eu tive laceração embaixo. Coisa que eu tinha medo. Então eu levei poupa. O... Nosso pacote de amor tá aqui, ó. E eu e o Luiz lutando pra ele pegar no peito, né amor? Eu falei. Dizem que é normal, né? Porque o recém-nascido ele nem sabe que nasceu. Então é normal. Nossa, eu tô acabada. Ó, tem um bebê chorando. Gente, quando eu vi o Luiz chorar foi quando ele nasceu. Ah, ele nasceu quietinho. Aí a doutora nem deixou muito comigo. Pegou e levou. Aí eu fiquei preocupada. Você viu, né? Ele demorou pra... Pra reagir. Aí a enfermeira falou assim que não podia gravar lá. Pra... Moça. Gente, olha o meu nariz como tá inchado. Nossa, agora que eu tirei o púrcio dá pra perceber o quanto ele tava inchado. Chocada. Eu e o Luiz tá sem comer, gente. A gente tá... A gente tá contando as horas. Café da manhã. Tô só sentindo, ó. O negócio desse lá embaixo. Agora é quatro horas da manhã, senhoras. Quatro horas da manhã. Literalmente. A hora passou muito rápido hoje. E eu e a Isabela Barreto, gente. Teve filho literalmente juntos. A gente engravidou juntas. E a gente entrou em parto juntas. Qual era a chance? O Luiz viu... Você viu, né, Morel? Aí eu mandei mensagem. Eu já tinha mandado mensagem pra ela. Perguntando quando o tampão dela saiu. Se ela sentiu dor e tal. Porque ela tinha compartilhado comigo. E aí eu fui perguntar. Aí quando eu descobri. Ela falou pra mim. Eu já tô com dois centímetros de dilatação. Tô com dor. Tô indo pro hospital. Foi. Ela me mandou, é. Tanto que ela nem me respondeu ainda. Olha aí, minhas senhoras. Chegou aqui a minha dieta, né? E o café da manhã. Um bom de ter normal, gente. Se eu tivesse cesárea... O vlog do vlog. Se eu tivesse cesárea, eu ia estar tomando sopa. Aqui é café, né? Agora aqui, ó. No normal, minhas senhoras. Eu posso comer no normal. Eu achei que... Tô com mal fome. A gente saiu... Na aula, eu tô com... Veio correndo. Eu até comi, mano. Você tá... Você chegou aí pra casa, não foi? Eu só cheguei em casa e saí. E pegou sua bolsa com essas coisas? Enfiou a amada da bolsa, gente? Bora almoçar. Gente, literalmente eu não almoço. Eu achei que ia passejar. E aí eu não comi. Isso sim é fazer... Uma gelinha? Os pais tá morto de fome. Eles não tão entendendo. A gente tá morrendo de fome. A gente sonhou... Acho que a gente só ia aparecer umas sete horas da manhã. Ele não tá conseguindo nem falar. Meu Deus, gente. Muito bom. A gente tá comendo o pãozinho que o Luiz fez pra mim, ó. O que ele tá fazendo pra ele. Tá batendo um pouquinho de enjoo. Gostei, amor. Vem um pra você e um pra mim, certinho. Sem diferença. Eu achei que ia vir uma sopa pra mim e um cardápio pra você. E aqui o Luca, gente, quietíssimo. Dormindo, né? Já já tem que acordar ele. Seis horas. Vou terminar de comer, vou ter que acordar ele pra tentar fazer mamar porque ele não tá pegando. Já comentem aí, gente. O bebê de vocês também demorou pra pegar? Dizem que é normal. Dizem que o bebê não sabe que nasceu ainda. Então é isso. Senhora, eu tô meio droga ainda. Ó, minha cara tá enxando. Gente, tá tão bonitinho. Agora são que horas? Quatro horas ou cinco horas? Não sei olhar aqueles relógios ali, não. Aquele relógio ali tá com cinco ou é quatro? Vai dar cinco horas, né? Quatro, quente e cinco. Ela disse que normalmente o café da manhã chega às sete. Mas quando ela chegou agora, aí nós teve uma presença viva, entendeu? Você quer um café? Um leite com café? Eu não sei, não posso não tomar. Leite com todes? Fome, meus queridos. A gente... Tava passando fome. A gente comeu tudo, gente. Olha isso. Agora, gente, são cinco... Que horas mais? Cinco e quinze? Cinco e dez? Eu não sei olhar esses relógios. É muito... Meu papai tá aqui olhando a louca. Enquanto eu tô aqui. Eu nem consigo, né? Tem que ver pelo celular. É isso, gente. A gente vai tentar acordar ele pra ver se ele... Se ele come. Minha barriga pós-parto, gente, ó. Eu gravei tudo, tá? Todas as fases eu gravei pra vocês. Fica tranquila. Mas, de primeira, ela ficou assim, ó. Bem estranha. Parece que os órgãos ficam todos soltos. Realmente dá uma sensação muito estranha. E as enfermeiras me deixaram com esse pano aqui, gente. Porque eu tava sangrando bastante. Eu perdi bastante sangue. Então, ela colocou esse pano. E aí, enfim. A gente tá esperando o café da manhã. Ansiosíssimo. A gente tava morrendo de fome. E o nível que vocês não tão entendendo. E o Luiz deu uma cochiladinha, tadinho. Porque ele veio do serviço correndo. Depois eu vou relatar tudo pra vocês. Como que aconteceu. Tudo que aconteceu. Porque teve muita coisa, gente. Meu parto foi um parto rápido. Mas teve umas complicações durante ele. Tipo... Ah, vocês vão ver. Depois eu vou trazer o relato pra vocês. Pra vocês entenderem. Porque vocês foram lindas, né? Vocês acompanharam a minha gravidez. E com certeza eu vou relatar tudinho pra vocês. Se tá bom. Se foi bom. Se eu me arrependo. Quanto que eu paguei na maternidade. Meu amor, fala aí. Começou a gorfar. Só que ele não comeu nada. Como ele tava gorfando. Aí o Luiz já pegou. Já. Levantou a menina. Numa carreira. Já pegou ele. Já. E já deu umas... Como se tivesse acabado de amamentar. Muito bem. Cabeludinho, gente. Olha isso. Que coisa linda. Volta a dormir, amor? Uhum. O Luiz. Coloca, amor, no carrinho. Você tá babando? Tá? Olha aí. Chegou o café aqui, ó. Temos café. Temos até... Olha, amor. Granola. Temos granola. Focos de aveia, ovo, a passa, coco, maçã verde. Aí temos mais iorgute, frutinhas. O Luiz tá com o nosso baby. Por quê? Porque ele tá muito nauseado, né, amor? Eu falei. E ele puxou a mãe dele. Ele tomou muito líquida. A bolsa estourou. Ele tomou muito. Por isso que ele não tá pegando peito, gente. Não é nada de errado. Aí temos aqui, ó. Temos café. Temos vários pãozinhos. Olha que delícia. Temos várias manteiguinha. E já, já eu vou tomar o meu primeiro banho, que eu tô com muito medo de fazer xixi e tomar banho. Não sei como funciona a cesárea, gente, mas eu tô com medo e tô com dor. Vai lá embaixo. Tô com dor. E assim, cesárea também dá dor, né? Acho que eu tô pensando. Tipo, eu sofri. E ainda tem que sofrer com os pontos. Tô chateada. Mas isso, bora comer? Que eu tenho que comer, porque na hora que eu levantar eu não posso ter... Minha pressão não pode cair. Temos pão francês, pão de milho. Nossa, eu amo pão de milho. Nossa, eu amo pão de milho. Ai, como é bom, gente. Como é bom. Gente, o Luiz abriu ali, ó. Tem uma vista. Que é uma outra parte do hospital, né? É. E agora vamos tomar café. Aquele lá que a gente tomou foi a dietinha pós-parto. Gente, aqui, ó. É... Tá vendo? Como que é? Santa Joana? Aqui é o Hospital Santa Joana, né? E aí embaixo é assim, ó. Tem vários prédios. E aqui é o quarto. Tô pedindo, gente, que eu esqueci tanta coisa. Acabei de tomar o meu primeiro banho, senhoras, né? Esse chuveiro, cheio de alguns sangues aí. Fui escolar os dentes. Fiz o show da Xuxa. Ninguém fala, mas a primeira levantada pós-parto normal, com corte, né? Porque eu tive corte. Olha. Foi difícil. Eu fiz um show mesmo. Dentinho escovado, senhoras. Eu tenho que passar lá, ó. Lá embaixo na amiguinha. Isso aqui, ó. Sempre que eu tô fazendo xixi, também tenho que passar. E tô me sentindo horrorosa aí. Enxada, tô enxada. Olha isso. E aqui com o meu pijaminha da Shopee, tá? Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, que eu amei. Você abre aqui e amamenta. Muito bom. Eita. Quem chegou aí, ó. Olha as duas trouxeram. O Luiz tá falando. Nossa, graças a Deus que elas vão chegar com a minha deda. Dormir em paz. Vocês acreditam? Falou. O que é escuro aqui? É que a gente se deslizou assim. Gostei. Gostei da atitude, viu? Flores, ó. Gostei, gente. Eu gosto de ser mimado. A gente precisa... 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 Lava, né, minha? Lava. Lavou tudo. Isso tudo é ansiedade. A cara tem que levar uma cara também. Você viu? Quem se vestir daí, depois aparece grávida, viu? Foi, eu testei positivo logo depois, viu? Ele é bomzinho. A cabeça dele é boa. Acendeu a luz? Acende a luz aí, Cano. Acendeu? É um pacotinho, Vitor. É um pacotinho, Vitor. Não pega ele, não. É bomzinho. Ele já abriu os olhos aí? Ele tava chorando, não foi, amor? Não foi, amor? Não foi, amor. Amor, eu não pularia, meu Deus. A Carol, não. Ô, Carol, você vai se levantar. Ele tava chorando, né? Quando eu falei com ele, ele parou e ficou olhando. Não foi, amor? Ela registrou a fotógrafa. Ele chorou do quê? Ele tá chorando. Eu falei que eu queria ter visto na hora. Não sei se não tinha visto. Ele te dá a primeira vez. Então, esse é o cabelo. Cabeludo, né? Não, tá fazendo o cara também. Tá mesmo. Tá chorando muito? Não sei. Não, não. E ele nem abriu o olho e já tá fazendo o cara, ó. Nossa, gente. Mas ele é um pacotinho. Ele é um pacotinho. A vitamina D que eu tava tomando lá. Eu sei. Agora, no joelho. No joelho, ele tem da carne todinha. O nariz e a boca. Não, a boca da tatuagem. É minha também. Minha boca é igual a... É igual? Ela não tem mais. É que eu tenho preenchimento labial, menina. Esqueceu? Nossa, aqui, ó. Ele tem um beijo embaixo e ela disse que é meio pequenininha. É meu. É minha boca, assim. É. Agora não é mais. Aí, o queixo é do Luiz, ó. A meia, a meia. Nossa, o tamanho é do Luiz. Ó, respirou fundo. Tira o pezinho. Tira... Ele tá até com a marquinha do pezinho, ó. Meu Deus. Achei. Achei. Que isso? É do Luiz. Achei. Achei. Ai, me dá aí. Eu vou tirar o pezinho. Oxe, me dá aí. Eu tô com a criança, tá falando. Me dá aí. O cochei da correntinha do Luiz, Carol. Tá. É, mas... É. Você vai ter esses aí pra ele. Você vai fazer isso daqui, ó. Ah, coche, não é que não. É porque ele fez o pé doco, o pezinho. Ele é leão, leão. Ele é leão. Com ascendente em áreas e Lu em gêmeos. Meu mamão. É que aqui ele ficou lindo. Ela tem cara de menina, né? Tô preparando as lembrancinhas, gente, que eu não tinha coisado. O Luca tá lá no berçário trocando a fralda. Tô portado com o xixi, é uma tristeza. Ó, aqui dentro. Sobrou do chá revelação. Aí esse aqui, ó, é cheirinho. E esse é álcool em gel, ó. Ó, mãe, tá faltando um só. Ó, mulher, um escravo aqui, ó, organizando minhas coisinhas. E as lembrancinhas que chegou, né? Só que assim, chega e você tem que montar. Ó, mãe, trouxe de volta. Ó, gente. Não trouxe tesoura, não? Tá por aí. Ó, o gelzinho. Tá vendo? Cheirosinho. E veio esse cheirinho. Bem simples mesmo, gente. Mas pra guardar de recordação, ó. Que legal. E fica nas... Aquelas sacolinhas. Do chá. Não sei o mal. Aqui, né? Eu ia ter pedido pra você trazer minha pasta, mãe. Pra colocar os documentos. Só que você já tinha saído de casa. Filho. Eita, amiguita? Não. Isso, vovô. Isso, vovô. Tá olhando pra mim. Você tá amiguitando? Não, tá olhando pras meninas. São quem essas meninas? Isso, vovô. Tá com fome, tá achando que ele tá com fome também. Isso, vovô. Ele tá olhando pra mim. Tá, tá mesmo. É o esmalte vermelho, querida. É mesmo? Tá olhando pra vovô. É, ele tá acompanhando sua mão. Ai, esse vovô. É, o esmalte. Oi, vovô. Oi, vovô. Vai gostar de delas. Oi, vovô. Nossa, ele é muito esperto. Deus abençoe. Ele tá me adorando, filha. Nossa. Isso é chiquinho. Tá apaixonado já pra vovô. Tá apaixonado pela vovô. É, vovô. Tá apaixonado pela vovô. Chegou, gente, essa janta pra gente. Com esse suquinho aqui. Meu Deus, esse suquinho era muito bom, gente. Era natural. E veio esse docinho também. Todas as comidas são de dieta, gente. Então, tipo assim, tudo saudável, sabe? É um docinho, mas é um docinho 100% saudável. Inclusive, essa comida tava me dando bastante fome. Eu meia e passava, tipo, duas horas me dar a fome, porque é muito saudável. E uma delícia, gente. Eu amei demais. Super mais do que aprovado, viu, senhora? Eu amei Santa Joana de verdade. Recomendo. Se vocês tiverem convênio e tudo mais, apenas vão, sem medo. As pessoas lá também, as enfermeiras, tudo de bom. E o Luca, gente, super bonzinho, né? Recém-nascido, normalmente, é bonzinho. Então, é isso. Eu tô muito apaixonada nele. Eu tô muito ansiosa e ansiosíssima pra trazer a rotina... E ansiosíssima pra viver essa rotina nova, né, minha senhora? Porque é uma nova fase. E eu estou muito ansiosa, muito feliz pra viver ela, sabe? Ó, gente, já chegou um bolinho aqui. Vou experimentar. Luiz disse que não chegou pra ele. Não tô diminuindo. E um chazinho aqui. É bem light, gente. Bem light mesmo. O Luca tá ali, é dormindo. Vou acordar ele. Porque senão ele não acorda, não, gente. E aí, gente, gente, eu tô muito sonolenta. Tô com dor também. Tenho que botar minha fralda aqui. Meu molde noturno tá ensopado. Aí eu vou trocar. Mas antes, chegou aqui o quê? A jantinha. Tô com dor, gente. E graças a Deus, tomei dois remédios de dor. Que ela falou. E eu tô com dor. Vocês acreditam? Vixe, será que eu vou conseguir comer? Vem um suquinho. Esse suquinho é muito bom, viu? Não é, amor? Falei, né? Parece nada, né? Parece que é uma coisa simples, ó. Eu tô com fome. Eu tô sentindo fome, vocês gritam? Que loucura. Que loucura. Eu não sei se você sentiu muita fome, senhora. Uma maçã no manto. E de uma... Eu mostrei pra vocês, veio estrogonofe, senhoras. Oi, amigo. Oi, meu dinossaurinho. Tomou banhinho. Olha o bolo. Como eu tô de dietinha, né? Eu tô até escrito, ele é dieta de lactante, né? Acho que é por causa da amamentação. O Luiz, ó o banquete dele, gente. Ele ganhou comida de novo. E suco e fruta. E olha o que eu ganhei. Você pegou a minha fruta, né? Droga. Mano, é pão, né, velho? Pão é muito bom. Gente, hoje eu tô com muita, muita, muita dor. Principalmente agora, depois que a médica veio aqui pra ver os pontos. Ela fez o exame de toque. E aí, nossa, eu tô com muita dor. Aí eu coloquei uma fralda, né, que eu mostrei pra vocês. Eu tô inchada, ó. Não sei. Do nada. Aí a médica veio com um remédio, ó. Mas não passa. Não passa. A dor não passa, gente. A dor não passa. Olha como minha pele tá oleosa. Mas é isso, gente. O Luca mamou bastante. Já arrotou. Tô muito feliz que ele tá conseguindo pegar, sabe? Ele demora pra pegar. Eu brigo, tipo, eu e ele briga junto. Mas uma hora ele pega. Na hora que ele pega, ele mama bastante, sabe? Agora eu vou aproveitar pra dormir. Não. Gente, é sério, que bullying. Eu ganhei um pão. O Luiz ganhou, tipo, um combo de comida. Com um lanchinho. E o meu... Ah, é margarina, pô. Oxi. Como minha pele tá oleosa. Gente, eu tô aqui vivendo, né? Eu não cheguei a compartilhar com vocês, eu e o Luiz. A gente tá esperando dar tudo certo. Amanhã o Luca vai fazer uma outra só. Meio que de emergência. Não é de emergência, mas pra ver se tá tudo certo e tal. Então, eu e o Luiz, né, amor? A gente só vai divulgar quando a gente vê que tá tudo bem. É energia, gente. A gente acredita muito em energia, sabe? Tanto que nem pra família a gente tá contando. A gente, como a cabecinha dele... Lembra que eu fui pra vocês do parto normal? Teve que fazer um esforço. Tanto que é... Por isso que eu tive que ser cortada. Aí machucou a cabecinha dele. E a gente vai ter que fazer a ultrassom amanhã. Caríssimo, tá, senhora? Caríssimo ultrassom de amanhã. E aí, eu e o Luiz tá preocupado. A gente só vai divulgar mesmo quando a gente vê que tá tudo certo. Nem que seja na alta, tipo... A gente só vai divulgar quando estiver dando tudo certo. Eu vi que os comentários, assim, lá nas minhas redes sociais, né? Que vocês estão desconfiados e tal. Como vocês me conhecem, né? Dá pra perceber, gente. Eu tô usando store, tipo... Eu, cabelo enrolado. Aí depois o Luiz aparece de cabelo liso. Dá pra perceber que é store usado. Só as inteligências sacou, sabe? A unha... Eu postei um vídeo hoje. E a unha tá pintada, tipo... Eu não pintei a unha. Era só reparar nos meus stores. Os de hoje eu tenho gravado aqui. Os que eu nunca postei. Aí eu tô usando eles. Enfim, gente. Bora, então, comer nossa ceia. Vou aproveitar que o Luca comeu bastante pra descansar. Que agora é só pra acordar daqui umas quatro horinhas. E olha lá. E olha lá.